Vai, piseleiro, repertório novo, mais um aí viu, corre lá do seu moço, pode baixar, mas não cede do cérebro, piseleiro, bora! Ela gosta da minha voz no ouvido, e sentir meu cheiro, o novo e bandido Elas gostam de sentar no perigo, se envolver sem medo, sem pensar no risco Se se apaixonar pelo cowboy, vai com calma beber, depois do preto e o proz Sabe que nós faz bem gostosinho, eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça roça em mim, roça roça em mim, tira o chapéu e a volta que te volta mais Produções, tchau! Roça roça em mim, roça roça em mim, roça roça em mim Ela gosta da minha voz no ouvido, e sentir meu cheiro, o novo e bandido Ela gosta de sentar no perigo, se envolver sem medo, sem pensar no risco E se apaixonar pelo cowboy, vai com calma beber, depois do preto e o proz Sabe que nós faz bem gostosinho, eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça roça em mim, roça roça em mim, tira o chapéu e a volta que te volta mais Roça roça em mim, roça roça que te volta mais Sabe que você invisível vai levantar e ela me pediu assim Sabe que eu vou deixar o chapéu e a volta que te blossoms Que eu ia querer mais Bora no piseiro menino, bora no parceiro Natinho Tchau E chama a galera que hoje vai ter Piseiro tocando é que nós pode agradecer Aqui é diferente e não é depressão Vai, chama E chama a galera que hoje vai ter Piseiro tocando é que nós pode agradecer Aqui é diferente e todo mundo dança Aumenta o paredão na minha senhora In my mind, in my head This is where we all can Dreams we have Bora, Guto, CT, 7 gráficas Que é o seu divulgação Bora, demais produções Arranchei This is where we all can Dreams we have E chama a galera que hoje vai ter Pizeru tocando aqui, nós vamos abradecer Aqui é diferente e todo mundo dança Aumenta o paredão e a nova e a cima lança E chama a galera que hoje vai ter Pizeru tocando aqui, nós vamos abradecer Aqui é diferente e todo mundo dança Aumenta o paredão e a nova e a cima lança Aumenta o paredão e a cima lança Olha que tem que respeitar que ela tá dando aula Bebendo cachaça, como que toma água Tá sem limite, a meta é ficar beba Tá de copo na mão, gostando em cima da mesa Olha que tem que respeitar que ela tá Toma no cachaça, como que bebe água Tá sem limite, a meta é ficar beba Tá de copo na mão, gostando em cima da mesa Quando ela quer ficar louca, quer ficar maluca Lendo uma buga e ela gritando Empurra, 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 empurra 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 Empurra, 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 empurra Olha que tem que respeitar quem ela tá dando aula Bebendo caixas, como quem bebe água Tá sem limite, a meta é ficar ver Tá de copo na mão, não sai de cima da vez Olha que tem que respeitar quem ela tá dando aula Bebendo caixas, como quem bebe água Tá sem limite, a meta é ficar ver Tá de copo na mão, não sai de cima da vez Hoje ela quer ficar louca, quer ficar maluca Enchendo o copo dela e ela gritando empurra Empurra, 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 empurra Apertar no palco de milicionados O maestro deve dar o ligo do palco criado Vai filho, pule, pule, pule É o que fica, bebê Fim, pule, pule Ela sabe que eu sou louco, gosta cachorrada Nasci na porcaria, me criei na revoada Tá querendo algo sério, mas eu tô valendo nada Esse papo de prazer, vai Ela sabe que eu sou louco, gosta cachorrada Nasci na porcaria, me criei na revoada Tá querendo algo sério, mas eu tô valendo nada Esse papo de prazer, pra mim, é só paixada Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, me comprometer Isso não vai dar, eu sou desafio Eu vou tacar, eu vou ralar, eu vou ligar pra você Se tu amar, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, eu vou ligar pra você Se tu amar, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ligar pra você Se tu amar, eu sinto muito, tu vai se fuder Ela sabe que eu sou louco, eu gosto da cachorrada Nasci na porcaria, me criei na revoada Tá querendo abo sério, mas eu tô ralendo nada Esse papo de amor, vai, chama! Ela sabe que eu sou louco, eu gosto da cachorrada Nasci na porcaria, me criei na revoada Tá querendo abo sério, mas eu tô ralendo nada Esse papo de prazer, aqui é só prazer Amor, eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, me comprometer, isso não vai dar Eu vou tacar, eu vou ralar, ninguém pra você Se tu grama, que eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, vou me lembrar pra você Se tu grama, que eu sinto muito, tu vai se fuder Quando tu fizer o chão na vaga, me dá pra você Se tu grama, que eu sinto muito, tu vai se fuder Se tu grama, que eu sinto muito, tu vai se fuder A esfera do Piseiro, janeiro de 2023 Ela sabe que eu sou louco, eu gosto da cachorrada Nasci na porcaria, me criei na revoada Tá querendo abo sério, mas eu tô ralendo nada Esse papo de prazer Ela sabe que eu sou louco, eu gosto da cachorrada Nasci na porcaria, me criei na revoada Tá querendo abo sério, mas eu tô ralendo nada Esse papo de prazer, pra mim é só paixada Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, me comprometer, isso não vai dar Se tu grama, que eu sinto muito, tu vai se fuder Se tu grama, que eu sinto muito, tu vai se fuder Se tu grama, que eu sinto muito, tu vai se fuder Se tu grama, que eu sinto muito, tu vai se fuder Sola do Piseiro Repertário novo, hein? Vai lá no sua música, ponto com E bate mais um CD do Sola do Piseiro Vem com o time, vem Chama! Ela sabe que eu sou louco, eu gosto da cachorrada Nasci na porcaria, me criei na revoada Tá querendo abo sério, mas eu tô ralendo nada Esse papo de prazer, pra mim é só paixada Ela sabe que eu sou louco, eu gosto da cachorrada Nasci na porcaria, me criei na revoada Tá querendo abo sério, mas eu tô ralendo nada Esse papo de prazer, pra mim é só paixada Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, me comprometer, isso não vai dar Se tu grama, que eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, como eu sinto muito, tu vai se fuder Tu grama, que eu sinto muito, tu vai se fuder O que eu sinto muito, tu vai se fuder O que eu sinto muito, tu vai se fuder O que eu sinto muito, tu vai se fuder Nossa, o bom A senhora do Piseiro, janeiro de 2023, viu Vem com o Chico, chega, vem Fala, meu parceiro Doninho Multimarca, a sua melhor de carnaval Tamo junto Chama! Ô, bagaço, ô menino Chama! Que Piseiro é esse, rapaz? Isso é o show do Piseiro, rindo tudo, rapaz? Chama, vai! Chama novinha, chama na catraca Chama, chama, vai! Chegou o fim de semana, vou sair com minha galera Vou cair na bagaceira, vou beber, raparigão Vou dançar um Piseiro e chamar uma novinha É uma botaria, mas já vou perguntar Tu gosta de morder ou de chupar? Ah, e aí? Ah, e tu? Também, manho É um pessoal na rua que recebe bem Tu gosta de morder ou de chupar? Ah, e tu? Também, manho E o pessoal da rua que recebe bem? Ah, e aí? Você é repertório novo Você é dois mil e vinte e três Corrida só, bora tudo bom Passa o mais novo, vai! É lá do Piseiro, rapaz Vou cair nos teclados, Gustavo, na guitarra É um show diferente, menino Vai ser golfinho de semana, vou sair com minha galera Oh, bebê, raparigão Vou dançar um Piseiro e chamar uma novinha Vai! Mas já vou perguntar E aí? Tu gosta de morder ou de chupar? Ah, e aí? E tu? Também Ou? Também Vai! É um pessoal na rua que recebe bem Tu gosta de morder ou de chupar? Ah, e tu? Também, manho E o pessoal da rua que recebe bem, hein? Ah! Ah! Uh! Oh, Piseiro diferente, meu filho Tem que respeitar, tem que respeitar É swing, é moral Ferro, piseiro Uh! Pra toda minha galera do YouTube, galera do Instagram Chama na brava, vai! Uh! Matereira, pode, viu? Chama, vai! It's the thing of the week I'd spell it so much you'll hear them speak It's only my way It's only my way Melhor piseiro do Brasil E eu não piseiro dançar Chama! Hey! Bate, joga, rola e puxa, dá um arrodei pra trás Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Bate, joga, rola e puxa, dá um arrodei pra trás Isso aqui tá bom demais Vai! Chama! E bate, joga, rola e puxa, dá um arrodei pra trás Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Vai! E joga, rola e puxa, dá um arrodei pra trás Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Chama, rola e puxa, dá um arrodei pra trás Chama que abraçando Chama que abraçando Chama que abre 7, rapariga Pra rimar da minha cama E vem 7, 21 Acho que eu tô endoidando Chama! E eu no piseiro dançar E eu no piseiro dançar Que só vai, chama! Bate, joga, rola e puxa Dá uma rodeio pra trás Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Bate, joga, rola e puxa Dá uma rodeio pra trás Olha o piseiro, olha o piseiro E pra quem joga, rola e puxa Dá uma rodeio pra trás Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais E pra quem joga, rola e puxa Dá uma rodeio pra trás Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais E pra quem joga, rola e puxa Só vai, chama! E pra quem joga, rola e puxa Hoje ela quer me dar, só porque o ato é famoso Só desfalei de Agostinho, arrasta ela pro cantinho Só reliquei do massinho, brabão de alemãozinho, brecha pra mim Bom dia, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar, só porque o ato é famoso Só desfalei de Agostinho, arrasta ela pro cantinho Só reliquei do massinho, brabão de alemãozinho, brecha pra mim Ai, você me faz tão bem E por que mais que eu rode o mundo onde eu vou, sinto seu cheiro E eu me lembro bem Essa mina deixou sozinha dormir com o travesseiro Você me faz tão bem E por que mais que eu rode o mundo onde eu vou, sinto seu cheiro E eu me lembro bem Essa mina deixou sozinha dormir com o travesseiro Bom dia, bebê, que só vai bebendo Bargudo, CD, sete, gráfica Agora que é o seu divulgações Parei tão, Gabriel, chamava Bom dia, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o ato é famoso Só desfalei de Agostinho, arrasta ela pro cantinho Só reliquei do massinho, brabão de alemãozinho, brecha pra mim Bom dia, aquela música do invejoso Hoje ela quer me dar Só porque o ato é famoso Só desfalei de Agostinho, arrasta ela pro cantinho Só reliquei do massinho, brabão de alemãozinho, brecha pra mim Você me faz tão bem E por que mais que eu rode o mundo onde eu vou, sinto seu cheiro Você me lembra bem Essa mina deixou sozinha dormir com o travesseiro Você me faz tão bem E por que mais que eu rode o mundo onde eu vou, sinto seu cheiro Eu me lembro bem Dessa mina deixou sozinha dormir com o travesseiro O arroz e veículos É a top de carnaval Choba E o parceiro é Linaldo Motos Ó o piscina, é Linaldo Motos Bora pra altinha Choba Pega o Piseiro com o Brasil Vai, corredorossomusica.com Vamos baixar mais dois CD do Sério do Piseiro Tchau Porque tudo que eu quero ou é proibido ou faz gostoso Só por cair o mel, deixa eu me lambuzar de novo Na cama 70 lentes, semana do movimento Tem de tudo, só não tem sentimento Na cama 70 lentes, semana dos movimentos Esse copo moreno aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse copo moreno aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que freta a gente nem se envolve E as que não valem nada, nós se apaixone só Os que freta a gente nem se envolve Os que não valem nada, nós se apaixone só Chama pra você, vim, vá! Repertando os fés do Piseiro, vim! Chama que é pressão, bebê! Manda a pressão, manda a Piseiro, vá! Na cama 70 lentes, semana do movimento Em tudo, só não tem sentimento Na cama 70 lentes, semana dos movimentos Esse copo moreno aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente tem uma porrada de gente que cê pega além de mim Esse copo moreno aí derrete na boca igual bombonzinho Pena que cê é pra frente tem uma porrada de gente que cê pega além de mim As que freta a gente nem se envolve E as que não valem nada, nós se apaixone só Os que freta a gente nem se envolve E as que não valem nada, nós se apaixone só Olha o swing, olha o piseiro, chama vá! Bora meu parceiro! Sonic CDs! Bora meu parceiro! Curto CDs, sete grafias! Bora que é o seu divulgações! E toda vez que eu sinto o teu pé É fome Morro de vontade de fazer amor Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo me sinto nas nuvens E tu és uma arte que Deus desenhou E a beleza Até desarrumada é perfeita Não nasceu mulher pra ser solteira Nasceu pra mim pra ficar goladinho Goladinho, goladinho, goladinho Goladinho E toda vez que eu sinto o teu perfume Morro de vontade de fazer amor Morro de vontade de fazer amor E toda vez que Deus desenhou E toda vez que Deus desenhou E toda vez que Deus desenhou Minha beleza Minha beleza Até desarrumada é perfeita Coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho Coladinho, coladinho E por favor E por favor não fique longe de mim Eu sei Mas vim aqui pra te pedir perdão A distância tá doendo E não faz medo nosso coração Saudade vai, vem Não sei o que fazer Isso maltrata demais Eu não vou te esquecer Eu não aguento mais Minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer O seu beijo, os teus olhos, o seu jeito em tudo Eu só beijo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer O teu beijo, os teus olhos, o seu jeito em tudo Eu só beijo você Se a espera não quiser, me apertando Bora, minha amiga Clarice, fecha A marca que me mexe, carnaval, tamo junto Chega Bora, bebê, vai Olha, meu bem Vem cá O teu vaqueiro não vai aguentar Não faz, não faz assim E por favor não fique longe de mim Eu sei Mas vim aqui pra te pedir perdão A distância tá doendo E não faz bem pro nosso coração Saudade vem e vai Não sei o que fazer Isso maltrata demais Não vou te esquecer Isso não aguento Minha vida é beber Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do teu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só beijo você Eu bebo pra não lembrar Mas eu lembro sem querer Do teu beijo, seus olhos, seu jeito em tudo Eu só beijo você Bora, bebê, que só vai beber É o certo do briseiro Repertando todo Janeiro de 2023 Corre lá no seu gosto Para uma imagem, viu Chama Melhor briseiro do Brasil Chama Ainda sinto um gosto no teu beijo Minha badeira Eu tento mais de mim Não sai teu cheiro Empregno não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua Vem e bate, esquecer De largar a minha vida Sabendo que não dá Queria esquecer Esse amor, velada, puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Corena do João Maldição nesse maquero Só penso no teu beijo 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 Ainda sinto um gosto no teu beijo Minha vaqueira Eu tento mais de mim Não sai teu cheiro Empregno não sai Eu tentei, tentei me livrar Mas só sei te amar, te amar Covardia sua E de trás, esquecer Largar a minha vida Sabendo que não dá E aí, ó Queria esquecer Esse amor, velada, puta E só me maltrata Bate, bate e machuca Corena do João Maldição nesse maquero Só penso no teu beijo Só penso no... Queria esquecer Esse amor, velada, puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca Corena do João Maldição nesse maquero Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Alô, Valtim Alô, Valtim Baladra vai, menino Compreendo desconto, Valtim Vai rama onde? O cabarela Vai, menino Eu contraria o conto de madeira Tá bom, vai Saiu na sexta Sábado, segunda Eu vou pra vaqueira Andou perdido na mulher Depois do porró Vou partir pro cabaré Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Só contraria o conto Passou esse rimo isso Contraria o conto Erradou o sumiço Piga, puta Reboa na torre está Contraria o conto Passou esse rimo isso Vinga, puta Reboa na torre Contraria o conto Passou esse rimo a terra Grande Contraria o conto Mais barro de madeira Diferente Esse é o reto até Como você espera no piseiro Ai Contraria o conto Passou esse rimo a terra Saiu na sexta Já vai pro segunda Eu vou pra vaqueira Eu vou pra vaqueira Andou perdido na mulher Depois do porró Vou partir pro cabaré Imagina se eu fosse rico Imagina se eu fosse rico Só contraria o conto Passou esse rimo isso Contraria o conto Erradou o sumiço Pinga, puta Puta, puta Reboada Todo instante Contraria o conto Passou esse rimo a terra Grande Pinga, puta Reboada Todo instante Eu passo o rimo a terra Grande Pinga, puta Reboada Vai Vai, vai, vai Ai Borrotinho Com 300 conto Passou esse rimo a terra Grande Isso é fera do piseiro 2023 Corre na sua música Bota o piseiro pra gerar Liga o som no 12 Não sei quando termina Só sei que começou hoje Vi no olho dela Que ela gosta da maldade Então vamos ali pra trás Que eu gosto de uma sacanagem Senta sem compromisso Senta sem compromisso Senta sem compromisso Depois achar de sumiço Vai Senta sem compromisso Senta sem compromisso Senta sem compromisso Depois achar de sumiço Vai Senta sem compromisso Senta sem compromisso Senta sem compromisso Depois achar de sumiço Vai Senta sem compromisso Senta sem compromisso Senta sem compromisso Depois achar de sumiço Vai Senta sem compromisso Senta sem compromisso Senta sem compromisso Depois achar de sumiço Oi Tchau 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 Tchau